Olá, meus náticos! Hoje no Cozinha no Colili, eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso caputino cremoso, tá? A gente começa primeiro com a base de um café cremoso, mas se você quiser fazer um caputino, é só ir acrescentar chocolate, leite em pó e canela. E fica assim, ó, esse creme bem cremoso. Então, se você quer aprender a fazer um delicioso caputino cremoso, pra tomar no seu cafezinho da manhã, tomar no seu cafezinho da tarde, é só colocar leite quente e ir mexendo até dissolver o seu café. Você quer aprender a fazer esta maravilha? Vem comigo, meus amores, que eu vou ensinar a vocês. Bom, meus amores, para o nosso caputino ou café cremoso, a gente vai começar pela primeira parte, que é batendo os três primeiros ingredientes. Eu vou colocar aqui duas xícaras de açúcar. Se vocês gostarem de um café mais docinho, coloca duas e meia. Se gostarem de um café menos doce, coloca uma xícara, uma e meia. Isso faz critério de vocês, tá? E eu vou usar 50 gramas de café solúvel. Pode ser o café solúvel da preferência de vocês, tá? Eu fiz o de manhã essa semana, só que eu fiz com o café descafeinado, tá? Porque manhã não toma café normal. E o de minha mãe, eu só coloquei uma xícara e um quarto de açúcar. Eu vou misturar aqui, sim. Mistura básica. E em seguida, eu vou colocar 200 ml de água morna. Tem que ser água morna, tá? Não pode ser água fervendo, ela tem que estar morna. Então, eu vou dar aqui uma misturada. E vamos começar a bater na batedeira em velocidade média. Até se formar aquela espuma, uma espumazinha, a gente vai aumentando o volume. Dá pra fazer num liquidificador? Dá. Mas, como dobra de volume, eu prefiro fazer na batedeira, tá? Qualquer batedeira que você tiver em casa. Então, eu vou baixar aqui e vou começar a bater em velocidade mínima. Bom, menina, já bati pelo menos por uns três minutinhos. Já chegou nesse ponto, eu agora vou bater em velocidade máxima. Até ficar um creme tipo chantilly, tá? Tchau, tchau, tchau. Bom, meus amores, esse é o ponto do nosso café cremoso. Aqui você já pode levar para o congelador ou para o seu freezer, tá? Que aqui já está pronto o seu café cremoso. Mas aí, a gente vai fazer um caputinho. Bom, eu vou acrescentar aqui agora três colheres de chocolate, tá? Eu estou usando aquele do padre. Vou colocar também três colheres de leite em pó, da sua preferência. E para dar aquele gostinho do caputinho, eu vou colocar canela a gosto. Bom, não se preocupe que quando você começar a bater esta mistura, eu vou misturar aqui um pouco, para que não voe tudo, né? Não se preocupe, quando você começar a bater esta mistura, vai desandar, tá? Para ele virar esse café cremoso, bem arado, com textura de chantilly, eu bati por aproximadamente 20 minutos, tá? Quanto mais você bater, mais arado ele vai ficar. Então, aqui agora, eu vou bater por aproximadamente de 25 a 30 minutos. Eu vou começando a bater em velocidade média e vou aumentando, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Depois de bater por mais ou menos 25 minutos, a textura dele fica assim, tá? Gente, terminou de bater, já dei sua vasilha já separada e tirando daqui e colocando imediatamente no seu congelador, tá? Não se preocupe, se quando você for tirar, ficar aquela borra de café embaixo, é porque a água se separou do creme, tá? E é só bater novamente. Bom, vou colocar aqui na minha vasilha e vou levar para o congelador. Bem tampado. Bom, meninas, e nosso café tá aqui, olha como ele fica, bem cremoso, tá vendo? Olha isso. Olha isso. Gente, e é só colocar no leite. Uai! No leite quente. Olha isso. E eu vou colocar mais duas colheres, tá? Gente, esse café dura mais ou menos três meses, só que nunca fica três meses, né? Aqui em casa é mais ou menos duas semanas, tá? E é só você tirar do congelador toda a mão que vocês for usar e misturar com leite quente, né? Que fica uma delícia. Vocês podem fazer tanto como o café cremoso, como o cappuccino também, que fica maravilhoso. É só armazenar na geladeira. E aí, meus amores, de gostar da nossa receita, olha como é que fica. Bem cremoso. Não se preocupe. Se você perceber que aqui embaixo tá aquela borra preta de café, é só voltar a bater novamente na batedeira. Pode fazer no liquidificador, que dá super certo também, mas é um pouco mais trabalhoso. Ou fazer na batedeira. E é só armazenar na geladeira, bem fechadinho, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dê like aí, compartilhe. E até mais, meninas!